Oi gente, tudo bom? Vocês sabiam que aqui no Amanhã a tendência é uma alimentação cada vez mais saudável e natural, composta por grãos e cereais? O probleminha é que a população cresceu e a produção foi aumentando. Então foi preciso pensar num jeito mais viável de armazenar esses alimentos do campo. Mas não é que em 2015, aí no tempo de vocês, a Unicino já tava pensando nisso? Os pesquisadores criaram um silo, uma daquelas estruturas enormes. Você armazena um semente, sabe? De baixo custo e construído a partir de garrafas PET. Isso mesmo, assim o ganho vem em dobro. Os caras reciclaram esse tipo de plástico que incomoda demais o meio ambiente e transformaram em um jeito inovador, prático e de baixo custo pra armazenagem de alimentos. Isso quer dizer o quê? Mais comida pra gente. Você quer saber mais sobre o Amanhã? Clica aqui e assiste o próximo vídeo.